Música Incentivar a mudança de comportamento do consumidor para promover a redução do consumo de energia. Esse é o objetivo do projeto Eficiência Energética. E quem quiser contribuir para esse projeto pode até o fim deste mês de setembro dar sugestões. Veja na reportagem da redação da NBR. Música Segundo o levantamento divulgado pela empresa de pesquisa energética, o número de residências com ar-condicionado deve quase triplicar em pouco mais de 35 anos, passando de 23% em 2013 para 65% em 2050. Música As lavadoras de roupa vão estar presentes em 94% das casas até 2050, contra 68% registrado no ano passado. Música A previsão de aumento do número de casas equipadas com aparelhos como ar-condicionado e máquina de lavar no Brasil vai se refletir, segundo a pesquisa, em um maior uso de energia elétrica por parte dos consumidores. E esse é só um exemplo da importância de economizar e diminuir o desperdício de eletricidade. Música E isso acontece de várias formas. Primeiro, na escolha de equipamentos eficientes. Música Acho super importante, né? Levar um produto que gaste menos. Bom para o meu bolso, bom para o planeta. Música A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estabelece que as distribuidoras de energia do país têm obrigação de investir pelo menos 0,5% da receita em ações de eficiência, como a troca de geladeiras velhas com mais de 10 anos de uso por novas. Além de aliviar as redes de transmissão, essas iniciativas ajudam a baratear a conta de energia. Música A gente retira um refrigerador usado, que tem uma baixa eficiência, e troca para um refrigerador de alta eficiência, quer dizer, um refrigerador que consome muito menos do que o atual. A ANEEL também lançou uma chamada pública para projetos de divulgação e de conscientização para consumidores sobre o bom uso da energia. As propostas devem ser elaboradas e encaminhadas para a agência até o fim de setembro. E as ações devem acontecer a partir do ano que vem. É uma campanha de comunicação e marketing, mídia de massa, TV, rádio, mas também campanhas educativas nas escolas, nas creches, nas comunidades, informando as pessoas que podem reduzir o consumo de energia elétrica por meio de medidas simples na área de iluminação, como, por exemplo, não deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente, outros equipamentos, o ar-condicionado, ajustar o termostato, idem para o chuveiro, comprar equipamentos mais eficientes. Música Música